Diz pra mim se a sua consciência Tá pesada pelo que me fez Ou você é mesmo desse jeito Sem um coração aí no peito Por que você não dá amor pra quem te dá amor? Você não dá valor pra quem te dá valor? Por que, por que eu sei que vai sofrer do tanto que me fez sofrer Que vai beber do tanto que me fez perder Eu sei, eu sei É do próprio veneno que faz a vacina Eu já me curei de você nessa vida Então, oi, diz aí como é que você tá Por que essa cara te arrepende e tá então Oi, diz aí como é que você tá Foi bom te ver pra ver que eu tô de boa Por que você não dá amor pra quem te dá amor? Você não dá valor pra quem te dá valor? Por que, por que eu sei que vai sofrer do tanto que me fez sofrer Que vai beber do tanto que me fez perder Eu sei, eu sei É do próprio veneno que faz a vacina Eu já me curei de você nessa vida Então, oi, diz aí como é que você tá Por que, por que essa cara te arrepende e tá então Oi, diz aí como é que você tá Foi bom te ver pra ver que eu tô de boa Oh, 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 oh Oh, 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 oh